Fala galera, aqui é o Garoto Faze, e bom, no vídeo a gente ia falar sobre algumas dicas para melodias e harmonias aqui de uma maneira mais rápida e prática. Aqui eu estou utilizando o FL Studio, mas eu não tenho dúvida que isso vai servir aí independente da sua DOL. Mas antes, eu quero falar com você que busca melhorar na produção com dicas, tutoriais. Eu tenho um convite para você que é se inscrever no canal, pois a gente está rumo a 500 inscritos. E assim que chegar lá, eu vou liberar um novo kit, então não esquece de se inscrever e ativar o sininho para ter novidades. Dá uma olhadinha aí na descrição que tem uma surpresa para vocês e, bom, tenha um bom vídeo. Vamos começar aqui pelas escalas fantasmas. É comum hoje em dia as DAOs já virem com uma função onde moldam ali o piano para dentro de uma escala determinada. Então, aqui no FL Studio é bem simples, é só você vir aqui no canto esquerdo, clicar na setinha, ir aqui em View, descer. Aqui nessa parte aqui, ó, de Helpers, você vem aqui em Scala e pronto. Aqui você vai poder colocar que é a menor, mas tem diversas variações e isso pode ajudar bastante no seu processo criativo. A segunda dica envolve o estudo da criação do estilo que você deseja. Então, em Lofi a gente costuma trabalhar com os acordes ali e as notas fora do grid, pois faz parte do estilo essa imperfeição. Já em Arby temos um acorde de sétima trazendo mais profundidade ou então uma tríade ali variando entre ela e invertida e um hip hop. É muito amplo cada estilo, então eu recomendo você dar uma olhada no canal, pois a gente já tem alguns vídeos aí específicos. Um plus pra vocês nesse vídeo, essa ferramenta é chamada Hip Short, onde você trabalha com os acordes de uma maneira mais fácil. E tem um vídeo aqui no canal, tá? No card, tá? Continuando aqui, temos uma terceira e última dica, onde é uma saída de várias pra aquele bloqueio criativo. Pra criar uma melodia, ou uma textura, harmonia, o que for. É você trabalhar com o Arpegiator. Novamente, uma função que é comum, tendo as DAOs hoje em dia, a File Studio, é só você apertar o Alt e o A, já vai abrir esse menu e pronto. Ele já vai gerar aqui um Arpegiator automático. Recomendo você buscar referente a sua DAO, mas se você não achar ou não tiver, é comum você achar essa função em diversos VSTs. E, bom, você pode achar um específico pra isso. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, feedback nos comentários, se você quer uma parte 2. E, bom, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima! E, bom, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E, bom, é próximo! Obrigado.